Eu sou Talal Altinaoui, sou sírio de Damasco, sou engenheiro mecânico, tenho 42 anos, cheguei aqui ao Brasil com minha família, esposa e dois filhos em 10 de dezembro de 2013. Eu vou falar um pouco sobre minha vida lá na Síria. Lá antes da guerra, porque sou engenheiro mecânico, lá eu tenho um escritório da engenharia, três lojas para vender roupa para criança, dois apartamentos e um carro. Então, para mim, a vida lá fica mais tranquila e tudo certo para mim. E também, a vida lá antes, a guerra na Síria, é bonita, barata, bem barata daqui, mas depois a guerra começou em Daraa, uma cidade do sul da Síria, em 15 de março de 2011. Essa guerra começou em outras cidades, Daraa, Homs, Alipo, e a vida lá fica mais difícil e mais burbosa. E também, o que aconteceu comigo para deixar a Síria? Não só isso. Eu viajei com minha família a Beirute para tirar um diploma de inglês da Inglaterra. Quando eu voltei a Síria na fronteira, a polícia do governo da Síria me ligou e entrei na prisão. Eu fiquei na prisão três meses e meio, porque é meu nome, ou outra pessoa tem o mesmo nome, o governo da Síria quer ele. Por isso, eu fiquei na prisão três meses e meio. Durante esses três meses, uma pessoa trabalha dentro da prisão, fala comigo, Otala, se você sair da prisão, o bem melhor para você, deixa a Síria, porque o governo vai fazer a mesma errada com você e você vai entrar na prisão de novo. Próxima vez, não como agora, fica mais difícil, você fica mais tempo na prisão. Então, para você, é bem melhor deixar a Síria. Por isso, quando eu saí da prisão, eu fiquei em Damasco duas semanas para arrumar minhas coisas e depois eu viajei com minha família ao Beirute e deixei atrás 40 anos da minha vida. Quando eu cheguei aqui ao Beirute, também para mim, o Beirute também é muito perigoso e muito caro. Por isso, eu não quero ficar mais tempo no Beirute. Por isso, eu pesquisei em outras ambaixadas para sair, para viajar, mas todo mundo fala que você é sírio, então você não pode tirar a vista. O Brasil também, mesma coisa. Eu fiquei em Beirute dez meses. Em setembro de 2013, eu liguei a ambaixada do Brasil, o seu talário, o seu sírio, e eu gostaria de tirar uma vista para viajar ao Brasil. Ele falou, você não pode, porque você é sírio, mas acho que o governo do Brasil vai fazer um projeto para receber os sírios. Em 1º de outubro. Em 1º de outubro, eu liguei a ambaixada de novo. Ele falou, agora você pode tirar a vista. Por isso, eu fui à ambaixada do Brasil em Beirute com minha família. e depois de uma semana, dez meses, tirar a vista para mim e para minha família, esposa e dois filhos. Agora eu tenho a vista do Brasil para viajar ao Brasil. Eu perguntei lá na ambaixada do Brasil. Agora eu tenho a vista, mas para mim, não só para mim, para mim é para outros sírios. O Brasil, estranho, não tenho uma ideia sobre o Brasil, só algumas, como São Paulo, Rio de Janeiro, café, Amazônia e futebol. Só isso. Então, eu perguntei, tá bom, agora eu tenho a vista, mas aonde? Ele falou, o melhor para você é São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo tem economia forte e tem dinheiro também. Ebrás, porque Brás tem comunidade árabe bastante, tem comunidade árabe bastante lá. Porque você não pode falar português, porque minha língua é árabe, mas eu estudei inglês porque sou engenheiro mecânico. Porque também no Brasil não tem muitas pessoas que podem falar inglês. Tá bom. Por isso, eu pesquisei na internet, São Paulo, Brás, lá tem Mesquita do Paris, porque eu sou muçulmano, eu preciso da Mesquita para visitar sempre. Então, Mesquita do Paris, eu liguei a Mesquita, ele falou para mim, você precisa falar com outra pessoa, ele é sírio, brasileiro, ele pode te ajudar. Eu liguei para ele e ele falou para mim, tranquila, sem problema, eu vou aguardar no aeroporto. Quando eu cheguei ao Brasil, ele me aguardou no aeroporto e fui com minha família à casa dele e eu fiquei na casa dele três meses. Esses três meses para mim foi muito importante porque ele me ajudou para acostumar mais rápido a vida aqui no Brasil. Ele me ajudou para começar meu primeiro negócio aqui no Brasil, me ajudou um box na feira de madrugada para vender roupa para criança. Ele me ajudou também para cadastrar meus filhos na escola pública, no Brás. Ele me ajudou para alugar apartamento porque aqui no Brasil é muito difícil para alugar. Precisa de muitos documentos, precisa de segurança, fiador ou depósito. Então, para mim, porque sou um mês no Brasil, é muito difícil para fazer isso. Então, ele me ajudou para alugar apartamento também no Brás. E depois eu comecei a estudar português na Mesquita de Paris como voluntária de homongue e adultos. Elas, voluntárias, me ajudaram muito para acostumar também para contato com pessoas brasileiras para estudar português. Também ajuda meus filhos na escola e ajuda minha esposa também para contato com brasileiras. Depois eu estudei só quatro meses. Depois com uma voluntária, ela é advogada, me ajudou para estudar mais português sozinho, para preparar ou para fazer uma prova de português como subpras, esse como Ailes da Inglaterra ou TOEFL dos Estados Unidos. Depois, não tem mais tempo para estudar porque eu preciso trabalhar. Porque aqui no Brasil, você precisa trabalhar. Se você não trabalha, então você não pode viver, você não pode ganhar dinheiro. Por isso, os filhos não gostam muito do Brasil. Preferem a Europa. Por que a Europa? Porque a Europa ajuda mais. É muito difícil para chegar à Europa. Você sabe, a primeira vez que o homem precisa viajar à Europa. Depois, um ano ou mais, ele pode trazer a família dele. Mas também, para chegar lá à Europa, é muito perigoso. Por isso, muitos sírios morreram no mar. Mas lá, se você chegar à Europa, você não precisa trabalhar dois anos, porque o governo vai pagar para você como salário todo mês. Você precisa estudar dois anos a língua do país. O governo dá apartamento para você não precisar pagar aluguel, não precisar alugar o apartamento, porque o governo vai pagar para você. Então, lá, é vida mais fácil. Mas aqui no Brasil, para chegar mais fácil, com seguro, ajuda para tirar documentos. Só isso aqui é o governo do Brasil. Então, para mim, eu prefiro viajar com minha família, com seguro, da Europa. Por isso, eu escolhi o Brasil. Agora, eu trabalho, eu ganho dinheiro, então minha vida agora é mais tranquila. Então, depois, eu comecei a trabalhar na Feira da Madrugada, em fevereiro de 2014 a agosto de 2014. Depois, eu fechei. Também, eu trabalhei como engenheiro na empresa da engenharia em Santa Cecília. Eu comecei em maio de 2014 a março de 2015. Mas, por causa da economia do Brasil, não fica muito bom. Por isso, eu deixei a empresa. Então, agora eu trabalho como cozinheiro. Ah, tá bem. O meu trabalho na empresa, eu trabalhei como engenheiro, mas o salário não como engenheiro. Porque ainda não tenho diploma do Brasil. Eu tenho diploma da Síria, mas do Brasil ainda não tenho. Eu tentei para reconhecer minha diploma na faculdade do Paraná, mas não passei. 70%, mas só passei. Agora, eu tento de novo, com a ajuda de ACNOV, uma ONG, para reconhecer minha diploma na faculdade do UFF, em Rio de Janeiro. Mas, preciso, acho, mais tempo. Então, para mim, para trabalhar como engenheiro, preciso mais tempo. Porque, no Brasil, a primeira vez eu precisei conhecer meu diploma. Depois, eu preciso cadastrar na CREA. Depois, dois anos, eu posso assinar. Mas, antes, não. Então, mais ou menos, eu preciso de três anos, ou mais, para trabalhar como engenheiro. Então, agora, eu trabalho em outra coisa, eu trabalho como cozinheiro. Mas, como comecei? Essa é a outra história. Para mim, eu fiz um aniversário para meus filhos no meu apartamento em janeiro de 2015. Eu convidei algumas voluntárias, diados, para essa festa. Uma voluntária, o nome dela é Ana Cláudia, fala comigo. Talal, essa comida aí é muito boa. Por que você não trabalha como comida, como cozinheiro? Por que aqui, o brasileiro gosta de comida árabe? Então, mas, você sabe, eu sou engenheiro. Para mim, eu não tenho uma ideia como fazer isso. Pode deixar, eu vou te ajudar. Ele fez, para mim, uma página do Facebook Talal Culinária Síria. Depois, com a ajuda de Marcelo Aido, diretor de Ados. Vendei comida no primeiro bazar de Ados, na Vila Madalena. Esse bazar foi, para mim, muito importante. Porque, primeira vez, eu ganho dinheiro, muito dinheiro. Me ajudou para comprar alguns equipamentos. Para me ajudar para cozinhar, como forno, fogal, essas coisas. Depois, eu comecei trabalhando no meu apartamento. Para entregar, para buscar, para fazer aniversários, eventos, essas coisas. Também, depois, a Ana Cláudia me ajudou para vender comida no Museu de Imigração. Que é pedir só uma vez por ano, três dias. O ano passado, e esse ano, também, eu vendei a comida. Para mim, também, é importante. Para ganhar mais dinheiro e para divulgar. Depois, eu preparei a comida durante o mês de Ramadã. O mês de Ramadã, para os muçulmanos, a jejum da manhã, às a noite. Para 400 pessoas por dia. Depois, alguns eventos, aniversários. Essas coisas me ajudaram para ganhar dinheiro. Também, na primeira Copa do Refugiado, dia 12, eu comecei em contato com um jornalista. E eu fiz, no mesmo dia, mais ou menos 27 entrevistas. Essas entrevistas me ajudaram para divulgar mais e mais rápido. E agora, estou na TV, jornal, revista. Isso também me ajudou agora para divulgar meu restaurante. Também, eu comecei a dar aula de culinária com Migraflex, outra ONG. Mais ou menos duas ou três vezes por mês. Esse ano, eu dei a primeira aula de culinária na Fora de São Paulo, em Cortiva. E eu dei outra aula na Boi Cicanga, na outra cidade. Agora, eu estou trabalhando como cozinheiro, como comida. Um voluntário do IADOS falou comigo. Eu conversei com ele. Então, tá lá. Essa comida, então, agora você trabalha como cozinheiro, como comida. Por que não abrir restaurante? Ah, tá bom. Mas você sabe, para abrir restaurante, eu preciso de dinheiro. Não tenho. Eu preciso de muito dinheiro. Então, mas aqui no Brasil, tem um site de crowdfunding. Você pode postar, fazer esse site. Então, para quem quer te ajudar, ele pode pagar dinheiro para o site, para crowdfunding. E crowdfunding, depois, ele vai pagar para você. Tá bom. Mas também, para mim, é muito difícil para fazer isso. Pode deixar, eu vou ajudar. Ele fez o site para mim. E eu medi 60 mil reais. Depois, eu comecei em 22 de julho, até 22 de setembro. Depois, eu ganhei 72 mil reais. 12% para o site, para o crowdfunding, como trouxe para mim. Eu recebi o dinheiro em janeiro de 2016. Esse ano. No primeiro dia desse ano. Então, depois, eu comecei a pesquisar o lugar para abrir restaurante. Com a ajuda de ADOS, um voluntário de ADOS, encontrei um lugar em Brooklyn. Mas por que Brooklyn? Eu fiz uma palestra com Marcelo Raido, diretor de ADOS, na escola particular, em Brooklyn, Stockler. Depois da palestra, a diretora da escola fala comigo. Talal, a escola quer dar um presente para você, uma força gratuita para seus filhos. Ah, tá bom. Muito legal. Mas uma pergunta. Sou humano ou a dificuldade? Não, não, não. A dificuldade não sou humano. Então, agora eu concordo, aceito. Claro. Por que? Sou humano? Eu não preciso. Mas a dificuldade é bem melhor. Por isso, eu escolhi o lugar em Brooklyn para ficar mais perto da escola. E agora, em 29 de abril, eu abri um restaurante em Brooklyn, na Rua das Margaridas, 59 de Arginho das Acácias, Brooklyn, para vender comida síria e brasileira. Por que brasileira? Porque, com você também, com clientes, o cliente fala para mim. Talal, é que o brasileiro não gosta todo dia da comida de frangite, da comida brasileira. Ele gosta mais da comida brasileira todo dia, mas outra comida, uma, duas, três vezes por semana. Por isso, agora eu faço comida brasileira e comida síria. E também, no domingo, eu faço churrasco sírio. Porque também, o brasileiro gosta de churrasco, especial no domingo. Por isso, eu faço churrasco sírio. Outro tipo de churrasco brasileiro é tempero de frangite também. Então, agora, para mim, esse é o meu trabalho. Agora eu tenho um restaurante, minha vida fica tranquila. Porque eu tenho um restaurante, meu novo negócio. E tenho uma menina brasileira, por isso agora eu tenho residência. Agora eu posso fazer uma prova para tirar naturalização. Mas ainda não tenho tempo para fazer isso. Também, meus filhos na escola particular. Então, acho que a minha vida aqui no Brasil é mais tranquila, é mais legal. Então, para mim, para voltar à Síria, para ficar lá, acho difícil. Porque se eu voltar à Síria, então eu vou começar de zero. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei de zero. Se eu voltar à Síria, eu vou começar de zero. Eu não quero mais de zero. E também, para meus filhos, agora eles estudam em português. Se eu voltar à Síria, eles vão estudar em árabe. E árabe é difícil, não é fácil para eles. Mas, para mim, eu vou voltar à Síria, não agora, depois da guerra, só para visitar. E lá, eu tenho só meu pai e meu irmão. Um irmão. Outro irmão na Alemanha, mais ou menos dez meses. E minha irmã nos Estados Unidos, 14 anos. E meu pai, ele vai me visitar, acho que na semana que vem, no domingo, em dia 4 de julho. Ele vai me visitar aqui no Brasil. Ele vai ficar mais ou menos dois meses. Então, agora, para voltar à Síria, agora eu não preciso. Durante a guerra, mas depois sim, porque a Síria e meu país. Claro, eu amo meu país, a Síria, porque minha vida é toda lá. Quarenta anos e não pouco. Mas, agora, a causa da guerra, para mim, eu não consigo voltar à Síria. Também, para minha esposa, a família dela é toda lá. Pai, mãe, três irmãos, três irmãs. Então, para ela, mais difícil para ficar aqui ou não voltar. Ela não quer voltar para morar lá. Ela quer voltar para visitar. Mas, para mim, agora, ela me acostuma mais. Mas, quando eu cheguei aqui, para começar, foi muito difícil, claro. Tem algumas coisas difíceis, como cultura, pessoa, língua. Mas, para mim, é cultura, sem problema. Porque, eu viajei antes, eu e minha família, a outros países, como Estados Unidos, Espanha, França, República Chica, Turquia. Então, para nós, conhecemos outras culturas. Mas, o que é diferente? Lá, é só passear. Eu não quero morar. Mas, aqui no Brasil, eu preciso morar aqui. Então, eu preciso saber a língua. Preciso saber a cultura. Preciso saber as pessoas. Porque eu quero ficar aqui. Por isso, quando eu cheguei aqui, eu comecei, na hora, em contato com pessoas, com brasileiros. Para saber o que ele gosta mais, o que ele não gosta. Como pensar. Essas coisas, para acostumar mais. Agora, para mim, os filhos, fica mais rápido. Você sabe, a criança, mais fácil para eles. Para saber a língua. Agora, meus filhos podem falar português bem melhor, com sotaque paulistana. Então, para a criança, é sempre mais fácil. E, para mim, também, porque eu quero ficar aqui, também, mais ou menos, mais fácil. Mas, o problema agora é com minha esposa. Porque minha esposa é muito difícil para mudar o país dela. Para deixar toda a família lá. Ela vai ficar aqui sozinha. Então, ela demora mais para acostumar, para viver aqui. Mas, agora, mais tranquilo. E, para mim, eu comecei a estudar português. Essas coisas são difíceis. Mas, agora, eu costumo. Agora, é mais fácil para mim. Para documentos. Quando eu cheguei aqui. Primeira vez. Agora, não precisa. Mas, quando eu cheguei. Preciso cadastrar na Caretas. Também, Caretas, um ONG. Para marcar com a Polícia Federal. Ele marcou para mim. Depois de sete meses. Para tirar protocolo. Para fazer uma entrevista com a Polícia Federal. Depois de sete meses. Agora, não precisa. Agora, na hora. Você pode. Quando você chegar ao aeroporto. Você pode. Ir direito à Polícia Federal. Para tirar protocolo. Mas, antes também. Mas, para mim. Depois de um mês e meio. Eu tirei o protocolo. Depois de quatro meses. E tirei o RNA. RNA como a RG. Mas, para estrangeiro. Agora, precisa mais tempo. O protocolo. Depois de um ano. RNA. Depois de cinco anos. Para tirar a RNA. Residência. Mas, para mim. Por causa da minha filha. Eu tirei a residência na hora. Agora, eu posso tirar a naturalização. Então, agora. Eu acho minha vida mais tranquila. Aqui no Brasil. Então. E agora. O que aconteceu comigo. No Brasil. Não comigo. Como brasileiro. Sobre minha religião. O Islã. Quando eu comecei a estudar português. Na Mesquita de Paris. É voluntário. Porque aqui. Muito comum. De abraço. Beijo. Essas coisas. Ela. Bem. Ela quer dar de mão. Comigo. Mas. Eu falei. Me desculpa. Eu falei. Me desculpa. Por que? Eu tenho um problema? Não. Você não tem problema. Mas. Na minha religião. Não pode tocar. Entre. Mulher e homem. Porque. No Islã. Em relação entre mulher e homem. Muito importante. Porque. Para. Para fazer uma família forte. Então. A religião. Entre. Homem e mulher. Dentro da família. Então. No Islã. Não pode fazer sexo. Só. Esposa. Mas. Com. Outras mulheres. Mas. No Islã. Ele não fala. Você não pode. Fazer sexo. E deixa. Não. Ele fecha todas as portas. Para não chegar. A sexo. Então. Você não pode. Dar. Não pode. Tocar. Mulher. Não pode abraçar. Beijos. Então. Você não vai chegar. Ao sexo. Porque. Porque. A família. Porque na Síria. São famílias. Não tem namorado. Ou namorado. Como aqui. São famílias. Esse estrangeiro. Para brasileiros. Essas coisas. Como isso. Você não precisa. Fazer. Antes. Casamento. Esse estrangeiro. Por isso. Me perguntam. Muito sobre isso. Sobre. A religião. Entre mulher e homem. Também. Para minha esposa. Ela usa. Hijab. Hijab. Ele é um sangue. De cabelo dela. Cabelo dela. Me perguntam. Também. Sobre isso. Mas. Ainda. Eu não tenho problema. Sobre isso. Não. Só pergunta. Você usa. Hijab. Sempre. Você usa. Hijab. Na casa. Você não tem. Cabelo. Por isso. Você usa. Hijab. Essas coisas. Não. Eu tenho. Cabelo. Eu uso. Hijab. Só na rua. Mas. Com meu marido. E. Posso tirar. Hijab. Sem problema. Mas. Eu posso tirar. Hijab. Com meu marido. Com meu pai. Meu irmão. Meu filho. Meu tio. Meu tio. Só isso. Mas. Com outros. Eu preciso usar. Mas. Para mim. Não me pergunto. Porque. Para mim. Ele não sabe. Se é um muçulmano. Cristal. Judeu. Ele não sabe. Mas. Para ele. Porque. Ele usa roupa de frente. E. Pergunta. E. Também. Ela fala. Como. Mãe de Jesus. Usa. Hijab. Também. Você pode ver isso. Na toda. Igreja. Ah. Sim. Certo. Então. Sobra. Para saber. Mas. Ainda. Não tem problema. Sobra. Mas. Ainda. Não tem problema. Sobra. Eu gosto mais do Brasil. Porque. Não tem problema sobre isso. Mas. Na Oruba. Tem problema. Meu amigo. Lá na França. Tem problema para usar. Hijab. Não sempre. Mas. Mais difícil. Não. Aqui. Aqui. Não tem problema. Mais fácil para viver. Com. Hijab. Aqui no Brasil. Por isso. Eu gosto mais do Brasil. Gosto da vida aqui. Vida aqui. O brasileiro. Respeto. Minha religião. Então. Depois. A palestra. Na. Na. Na escola. Dos meus filhos. Eu expliquei tudo. Isso. Para. Para a diretora. Para professoras. Depois. A diretora. Da escola. Falou com todo mundo. Olha. O filho dele. Ele não pode tocar. Meninas. Não pode abraço. Beijos. Essas coisas. Porque. Ele é muçulmano. Então. Respeta isso. Todo mundo. Sim. Ele pode rizar. Porque. Nós. Rizamos. Cinco vezes por dia. Da manhã. À tarde. Mais tarde. À noite. Mais à noite. Ele respeita. Ele tem. Um lugar especial. Para ele. Para rizar. Para meu filho. Para minha filha. Também. Quando. Trabalhei. Na empresa. Da engenharia. Tem um espaço. Para rizar. Sem problema. Então. O brasileiro. Respeta outras religiões. Também. Isso me ajudou. Para. Para custar mais. Da vida. Aqui no Brasil. Por isso. Também. Eu quero morar aqui. Eu quero ficar aqui. Muito obrigado. Em bom rar aqui. Eu quero ficar aí. Eu quero ficar aí. Eu quero ficar aí.